Desce, rebola novinha, mexe seu opô de bandida Vou empurrar o meu peru, hoje tu vai jogar o bumbum Essa já virou moda na favela, essa já virou moda na favela Faz carinho na piroca, depormete na tchera Faz carinho na piroca, depormete na tchera Faz carinho na piroca, depormete na tchera Aqui é só prazer, amor Eu jamais vou te dizer que eu vou te namorar Me comprometer, isso não vai dar, mas se quiser fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou liga pra você Se tu grama, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou liga pra você Se tu grama, eu sinto muito, tu vai se fuder Eu vou tacar, eu vou ralar, não vou liga pra você Se tu grama, eu sinto muito, tu vai se fuder Catuca, catuca, catuca com cair 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 Catuca, catu Catuca, ela no clima 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 Quem tá passando é topa do gordão É a tropa do gordão, caralho É a tropa do gordão